E aí galera, bem-vindo Igor, parabéns, vamos nós, vamos voar, só tem que dar uma corrida aqui com a gente contigo ou não? Olha pra frente lá, ok, um passo pra frente, desce, solta aí Cerezo, solta, solta aí Ok, e aí, deixa eu achar Vamos andar, vamos andar, vamos andar, mais, mais Bora, parou! Bora, ratão! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu te amo! Eu te amo, meu amor! 360! 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 Tchau, tchau. 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 Valeu, Igor. Parabéns, moleque. Valeu. Tchau. 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 Tchau.